Além dessa dificuldade que praticamente inviabiliza o seu negócio, agora nós estamos tendo aí uma preocupação extra. Invasão de propriedade privada produtiva aqui em Minas. O produtor de leite, além de todo esse problema do preço, agora precisa provar, filmar que ele está produzindo. Caso contrário, a justiça leva mais em consideração a opinião dos invasores.